Música Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Os turistas estrangeiros injetaram 779 milhões de dólares na economia brasileira em janeiro. Segundo o Ministério do Turismo, esse é o maior valor para o primeiro mês do ano em toda a série histórica, iniciada em 1990. Comparado com os demais meses, a receita com o turismo internacional em janeiro só não superou o junho e julho de 2014, meses da Copa do Mundo no Brasil. Uma das explicações para o resultado positivo é que janeiro foi o mês em que passou a valer o visto eletrônico para Japão, Canadá e Estados Unidos. Na comparação entre janeiro deste ano e o mesmo mês de 2017, o salto na receita com o turismo internacional foi de cerca de 17%. O ministro das Cidades, Alexandre Baldi, entregou quase 2 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida em Porto Velho. As moradias pertencem aos residenciais Cristal da Calama 1 e 2. O empreendimento faz parte do programa Agora é Avançar do Governo Federal, que vem retomando e entregando mais de 7 mil obras paradas em todo o país. Quase 8 mil pessoas com renda mensal de R$ 1.800 receberam as moradias. O Governo Federal investiu mais de R$ 130 milhões no empreendimento, iniciado em 2013. O ministro das Cidades destacou na ocasião que as famílias vão pagar menos de R$ 200 por mês de prestação para ter uma casa. O ministro informou também que o estado de Rondônia será contemplado com a construção de moradias pelo programa de habitação rural. O Ministério da Saúde ampliou a oferta de repelentes pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Agora, além das gestantes cadastradas no programa Bolsa Família, cada estado e município pode escolher o público-alvo de acordo com a necessidade local. Quem é mãe sabe bem. A preocupação e os cuidados com o bebê começam cedo, ainda no início da gestação. Uma precaução comum entre as gestantes é com o mosquito Aedes aegypti. Ninguém quer descobrir que tem dengue, chikungunya ou febre amarela durante a gravidez, por exemplo. A preocupação fica ainda maior quando se trata do vírus da zika, que também é transmitido pelo mosquito. Estudos apontaram que esse vírus pode ter sido a causa de casos de microcefalia em bebês. Para evitar que grávidas e outras pessoas sofram com essas doenças, o governo federal expandiu o número de pacientes que vão receber repelentes de graça. Esses repelentes estão agora em estoque e nós disponibilizaremos para todas as grávidas brasileiras e também para as pessoas que estão em áreas de risco de contaminação da febre amarela. A Ana Beatriz conhece bem essa rotina. Ela está grávida do segundo filho. A gente fica mais preocupado, né? Porque se a gente pegar, passa para o bebê, então é muito perigoso, né? Então é importante o repelente. Muita gente não tem condição de pagar porque é caro às vezes, né? Então é sempre importante a ajuda do governo. As secretarias estaduais e municipais de saúde vão definir quais pessoas podem receber o produto. Idosos, pessoas que não podem tomar a vacina da febre amarela, moradores de áreas rurais e profissionais da saúde podem ser selecionados. Moradores de locais com epidemia de doenças causadas pelo mosquito também devem ter prioridade. Para receber o repelente, é preciso procurar um centro ou um posto de saúde que fique perto da sua casa. Ainda hoje elas chegam na unidade para essas palestras e para as consultas com a inquietude da Zika. Então o fato de você entregar o repelente, explicar para elas como se utiliza e que vai ter no próximo mês, isso traz para elas uma tranquilidade e diminui um pouco a ansiedade. Para Joelice, usar o repelente é uma tranquilidade a mais. Ajuda um pouco, né? Porque às vezes tem repelente que a gente vai comprar em farmácia, é caro, né? Dependendo, se você quer um repelente bom, ele custa um pouco mais caro, né? Então assim, às vezes tem gente que não tem condições de comprar e com a ajuda do governo é sempre bem-vinda. É, e além do uso de repelente, é preciso ficar atento aos cuidados para prevenir a proliferação dos mosquitos. Para isso, nada de deixar água parada em pneus, vasos de plantas, garrafas, ralos e outros locais que podem servir de criadouros para as larvas do mosquito. E falando sobre saúde, a Anvisa tem um serviço para que a população notifique reações adversas causadas por medicamentos e outros produtos relacionados à agência, como cosméticos e materiais para limpeza. Depois de tomar um remédio para dor de cabeça, esta servidora pública teve uma reação alérgica. Tempos depois, analgésicos, anti-inflamatórios e até vitaminas geravam óleos inchados e falta de ar. Eu informo ao médico sobre os medicamentos que eu sou alérgica, especialmente o que tem como composição ácido acetil salicílico. E também verifico a bula quando ele passa a medicação. Eu gosto de ler a bula para saber se não houve um erro do médico. Quando a gente entra numa farmácia para comprar um remédio, muitas vezes nem imagina que ele pode causar sintomas desagradáveis, como os que a Jaqueline teve. Se isso acontecer, a primeira medida é procurar a ajuda de um médico. Geralmente a gente orienta a entrar em contato com o seu profissional de confiança, ou então procurar um atendimento médico urgente o mais rápido possível. Tem manifestações que às vezes costumam ter quadros leves, mas como a gente citou, às vezes podem ter manifestações mais importantes, como o acometimento de quadros respiratórios. Outra medida importante é avisar as autoridades de saúde. Basta acessar o site da Anvisa e buscar a sessão de notificação de problemas em produtos e serviços, o Notivisa. Lá é só buscar o item cidadão, fazer um cadastro rápido e descrever o medicamento, como foi utilizado e as reações. A central de atendimento da Anvisa por telefone também registra as notificações. Não é incomum você ter o registro de medicamento, isso eu estou falando de qualquer país do mundo, e depois de um determinado período de tempo ser cancelado esse registro por motivo de segurança, é porque realmente na hora do registro que foram apresentados os estudos, aquelas informações que eram extremamente relevantes não apareceram. Então, só com as notificações, no que a gente chama de pós-comercialização, que é o mundo real onde a gente usa o medicamento, é que realmente a gente sabe o que acontece com ele. O Notivisa também é um instrumento de notificação das autoridades em casos de propaganda enganosa, falta de qualidade e falsificações de medicamentos e outros produtos regulados pela agência. Agora há pouco, no Palácio do Planalto, o ministro Sarney Filho anunciou a criação de uma grande área de conservação marinha. O anúncio foi realizado depois de uma reunião com o presidente Michel Temer e membros da sociedade civil. O arquipélago São Pedro e São Paulo, vinculado ao estado de Pernambuco, e a cadeia de Trindade e Martim Vaz, no Espírito Santo, que abriga espécies raras, serão protegidas. Vamos acompanhar um trecho. Nós vamos sair com essa criação dessas unidades de conservação marinha de 1,5% de proteção para 25% de proteção, cumprindo dessa forma os objetivos estratégicos que foram apontados à meta 11, pelo menos 17% de áreas terrestres, de águas continentais e 10% de áreas marinhas e costeiras, especialmente áreas de importância de biodiversidade e de serviços ecossistêmicos, que é o caso. Então, um grande ganho para o Brasil, histórica essa decisão do governo, Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho